Música Sou pastor da comunidade evangélica de Zefel, tudo bom pastor presidente? Queria estar aqui falando um pouco do nosso projeto, agradecer primeiro a Deus, depois o professor Fábio lá da Grace Barra de Santa Cruz, que está junto aqui com a nossa equipe do Dunga Jiu Jitsu, independente de bandeira, o importante é que a gente está fazendo amigos, reino de amigos, e eu quero agradecer a toda a equipe da Grace Barra, nós temos esse projeto, é um projeto social onde a gente não cobra nada, mas sim, o nosso intuito é adorar a Deus e resgatar a pessoa das drogas, da prostituição, de vícios, enfim, eu estou aqui para dizer a toda a equipe Grace Barra, a toda a equipe Dunga Jiu Jitsu, muito obrigado por essa noite gloriosa, e dizer, sejam bem-vindos à casa de vocês, nós estamos aqui pronto para atender vocês a hora que quiser, até porque nós deixamos um legado, e um legado é fazer amigos, isso que importa, independente o armlock, a chave de braço, nós estamos aqui para fazer amigos, é isso aí, um forte abraço, um beijo no coração de todos. Estou aqui falando com você do projeto da igreja que nós fizemos a fiel, qual Deus colocou no coração do pastor Luciano Castilho, e começou a se entender, né, então nós estamos aí, nessa caminhada, hoje nós estamos aqui fazendo um seminário com a Grace, e nós estamos nessa corrida, de ver o que o Jiu Jitsu tem feito através das crianças, através do jovem, adolescente, e isso tem agregado a nossa igreja, a nós fazer essa parte do Jiu Jitsu, e eu quero estar por você, cara, faz parte disso com a gente, venha, nós te chamamos para cá, nós estamos aqui para levantar a bandeira de ninguém, estamos aqui para levantar a bandeira de Jesus, e se unir, as equipes têm que se unir e ver o Jiu Jitsu através disso, e nós estamos aqui para isso. Muito obrigado aí, fica esse forte abraço dessa equipe maravilhosa aí que é a Grace Barra, tamo junto! Eu sou Alexandre Pescoço, faixa preta de Jiu Jitsu, profissional do MMA, é, me agradecer aqui ao professor Fábio Braga, né, que foi estar dando esse seminário aqui na Igreja Deus é Fiel, tá, com essa galera aqui reunida, é, tem a galera da Grace Barra, a galera da Infight, tem a galera do Dunga Jiu Jitsu, e o mais importante aqui, né, não tá a gente defendendo bandeira de ninguém, a gente se unir Santa Cruz e Sepetiba pelo Jiu Jitsu, entendeu, levantar a bandeira do Jiu Jitsu, levantar a bandeira de Cristo, aqui dentro desse lugar, Santa Cruz e Sepetiba, é, muito obrigado aí pela, a Grace Barra está disponibilizando esse grande atleta, esse grande faixa preta aí, tá vindo aqui passar um pouco dos seus ensinamentos lá na Grace Barra, pra gente aqui em Sepetiba, muito obrigado, boa noite, ossos! Olá pessoal, Fábio Braga aqui, faixa preta da Grace Barra Santa Cruz, tô aqui hoje com a galera, fazendo seminário aqui, tá, na Igreja Deus é Fiel do Pastor Luciano, tá muito maneiro a receptividade da galera, em relação às bandeiras, né, porque são bandeiras diferentes, mas aqui parece que não tem isso, a galera aceitou de boa, falamos muito aqui sobre a importância do Jiu Jitsu, pra nossas vidas, o, o porquê, a gente tá sempre passando coisas boas, pra gente poder receber coisas boas, isso é muito importante, tá, e gostei muito, iradaço, e convido a você também, que puder vir aqui, é, com, é, conhecer esse projeto, eu acho que vai ser muito irado, muito maneiro, valeu galera, ossos! Tchau!